O que é isso, rapaz? Isso aqui, quando chega perto disso aqui. Conseguimos ligar ele ao roubo das joias lá, o caso dos judeus? Pelo menos oito assassinatos, latrocínio, sequestro, por aí vai. Superfaturamento. Suborno. Aliciamento. Dier na cueca. A Júlia tem uma pessoa aí na manga que pode ajudá-la. É, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas o cara é deputado estadual. Dois milhões de reais, Jardim? Não, dólar. E o que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer? Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Obrigado, Jardim. Júlia, para! Para que está passando! A pessoa tá maluco! Pô! Eu sei de um malote lotado de grana que tá indo de um lugar pro outro. Que barulho é esse? Por favor, mano, mano! O quê? Que neguinho marrento! Marrento! Ele tá guardando! Ele tá guardando! Mecha! O que foi? Eu simparei que habia. They're on Mr. Seis! Time for searching. Eu não sei! A morte